Já pode comer ou como é? Catarina, já pode comer? Meu Deus do céu! Jorge, porque você não providencia... Eu que sou chato, viu? Eu que sou chato, imagine! Porque você não providenciou essas coisas antes, Jorge. Tá filmando? É meu pai que é enjoado, velho. Os convidados, tudo com fome. Catarina quer entre a foto duas horas da tarde. Vamos lá, mas ela tem bovosto aqui. Vamos mostrar aqui, vamos mostrar. Tem bovosto, tem bovosto. Aí, ó. Boteco do Jorginho. Boteco do Jorginho. Boteco do Jorginho, boteco do Jorginho. Você ganhou um desse perto de você. Se você fizer, bote aqui de novo. Espera aí, você ganhou um desse perto de você, né? Não precisa não, não tem problema não, filho. Valeu, filho. Aqui, nessa água aí, ó. Eu não sei fazer nada chique, não. Misericórdia. A favela distância invadiu o Aracaju, pessoal. É, é, é. A mulher disse que o negócio dela encheu o bucho. Seu negócio é o que? Chega aí e comer, né não? É. Pois é. Encheu o bucho. Quando enche o bucho. Eita, farofada. Misericórdia, derrubaram tudo na mesa. Vem pra perto pra mostrar o aratu. Eu me ligue. Vou mostrar a Xande aqui de Pilates que é mais futuro. Só pra vir pra perto pra mostrar o aratu. Porque não é pra todo mundo que come aratu não. Ô gente, que aratu tá em falta? Mas bem feito, diga minha sogra. Aratu bem feito é outra coisa, né? Não é comer aratu, é aratu bem feito. Opa! Tá vendo aí? Minha sogra trouxe 300 gramas de aratu. Tem 72 convidados. Mas tudo bem. Trezentas gramas é um quilo, meu filho. Ah, 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 ah. E aqui tá a nossa Masterchef aqui, ó. A bichinha não tomou nem banho ainda. Repare. Tá com a roupa de manhã. Todo mundo arrumado e bonito. Jorginho bonito. Vetúria bonita. Gardena bonita. Ó a pobre da Dayane. Rala peito, minha filha. Fazer festa em casa. Ó o que é que dá. Ah, vai sair uma aroscasinha de morango, papai. Ó o dia. De morango. Cajuzinho. Aí sim. Queria mostrar o aratu aqui, a panela do aratu? Menino, que chamei que é o aratu. O prato do dia é carneiro no forno. Vamos tirar ele.